Voltando com o Espaço Feminino, hoje o programa é inédito, porque nunca ficamos com o último bloco com 10 minutos. É uma coisa inédita, não é boato, é verdadeiramente verdadeiro, verdadeiro. Meu diretor Fred, cadê ele? Temos 10 minutos, é isso? Garantido. E o inédito para o último bloco do Espaço Feminino merece um aplauso. Agora vamos procurar, então, aproveitar o inédito. Lende Pires, você estava falando no bloco anterior sobre a questão da escuta. Que é um aprendizado, né? Eu falei que tem aprendizado aqui muito desse programa a parar para ouvir. Já compartilhei com vocês que eu estou morando com meu pai, e meu pai tem 85 anos, assim, no início, eu comecei a fazer, fazer, fazer. E antes do que a gente tem vivido aqui, compartilhado aqui, eu comecei a pensar, o que você quer agora? E muitas vezes aquilo que eu fazia não era o que ele queria. Estou aprendendo o que ele fala. Hoje eu não quero isso. Você não perguntou? Eu falei, ah, tá, desculpa. Então, eu falo o que você quer. E atendendo aquilo que ele quer, porque é importante para ele dizer aquilo que ele quer, sabe, apesar da enfermidade, da doença, da idade e tudo mais. Ele quer ser ouvido. Isso tem sido bom. Ele tem o bem. Isso levou muito aqui nas nossas conversas, sabe? Porque a gente aprende. Ele nunca tinha cuidado vivido diretamente. E a convivência nos ensina, que é muita coisa. E isso é muito legal, que a Neidinha está falando, e entrando também para essa área do boato, porque é importante também, você que ouve um boato, ouvir a outra parte. Porque eu vi as duas partes. Você só está ouvindo uma parte, está ouvindo só uma parte, aí você já está tomando as suas conclusões. Opa, pare para escutar. E tomando partida, né? É, porque meu amigo deve estar certo. Opa, muita calma nessa hora. Não, pior que isso é uma fração de segundos, né? É. Escutou? Não! Isso. Muita calma. Já vai naquela vibe já de, pô, fulano, nem espera. Já vai. É rápido. A cada pessoa que você tem até uma grande confiança, né? Às vezes, já também está equivocado. Por isso que a gente tem que ter experiência nossa com Deus. É. Deus fala com você na hora e dá discernimento. Então, pesa, né? Tudo criou. Essa coisa do boato, eu estava vendo um filme ontem, é muito interessante, o nome do filme é Mentira. É uma menina que se projeta numa situação, e uma pessoa vê com aquela ótica, e começa a distribuir no colégio que a menina era aquilo. Não posso falar que era, porque era meio assim, né? Mas a menina começou a acreditar que ela era assim. Então, ela começou a ter atitudes que comprovavam que ela era assim. Só que ela, no fundo, sabia que não era, e as pessoas pagavam a ela para ela dizer que era uma coisa que ela não era. Para sustentar a mentira. Para sustentar aquela mentira. Então, quando você chega lá no final da história, ela fala assim, não, eu fiz isso, mas olha, fulano fez isso. Ou seja, ela desmentiu todo mundo que tinha mentido, porque a mentira que ela estava carregando, estava trazendo mal para a vida dela. Ela estava se, atualmente, se destruindo por causa daquele boato, daquela mentira. Então, é irmã mesmo da fofoca, é prima do orgulho, porque ninguém quer voltar atrás. Isso! Não quer voltar atrás e falar, errei. É uma família completa. É uma família. Ainda tem uma pessoa que falou assim, você quem vai acreditar em quem? Em você que está falando a verdade, ou em mim, que tenho mais idade, que tenho cargo, que tenho isso? Eles vão acreditar em mim, não vão acreditar em você. Uau! E eu estou me lembrando. Agora, você vê, né? O que está acontecendo hoje aqui não é só uma informação, mas é uma revelação dos nossos corações, que o boato, ele pode ser tão sutil, tão sutil, tão sutil, destrutivamente sutil, que vem de uma forma que começa até a tentar convencer a pessoa. Entra num esquema de convencimento. Convencimento. Como pode, gente. E aí, é destrutivo porque todos saem perdendo. Todos saem perdendo. Com certeza. Destrutivo mesmo. E se a pessoa não tiver, e por isso que nós precisamos estar alimentados com o alimento certo. Porque a fofoca, tem gente que é alimentada por boatos e fofocas. Aquilo alimenta a carne. Ela alimenta a carne. Por isso que nós devemos, ó... Mas provérbios fala isso. Que o fofoqueiro se alimenta dessas produções. Dessas produções. Dessas produções delirantes de fofoca. Nós não vamos entrar até no caso, se aí a pessoa é nova criatura, mas deixa isso pra lá. Mas, mas que nós precisamos alimentar na fonte certa a palavra. A gente tem que estar ligado. Vigilante. Pastor, esse lance do convencimento é muito sério, né? Porque eu tô lembrando que uma amiga minha, ela tá... Atualmente a gente fala que ela é o bafão da igreja porque é novidade. Mas aí parou isso, acabou. Ela tá namorando e tudo. Mas ela agora tá ficando já... Já tava ficando impressionada. Já tava já ficando fragilizada. Porque as pessoas ligam pra ela. Mas é verdade, não sei o que. Nunca ninguém, só porque tá namorando, você vai ligar pra ela e vai dizer, nossa, parabéns, não sei o que, não sei o que lá. Mas isso, em vez de deixar ela contente, ela tá ficando triste, né? Fragilizada. É, segunda-feira nós chamamos ela pra orar, pra ficarmos juntas. É, é destrutivo o boato. E ela começa a se convencer. Eu acho que ela tá assim, mas por que que estão me dando tudo parabéns? Por quê? Eu acho que ela... Lembra o que a pastora Márcia falou? Quando houve o boato a respeito dela e que ela se sustentou no que ela crê que é no Senhor Jesus e, portanto, não se enfraqueceu? Mas o efeito, a consequência do boato é exatamente destrutivo por isso. Porque enfraquece, debilita, debilita, sabe? Paralisa quase. Uau! Quase. E no efeito, é que nem aquele dardo, efeito tranquilizante. Então, é, amiga, é mesmo. Parou o espaço. E eu acho que muitas vezes até, uma coisa bem forte, mas mata mesmo. Mata. Mata de morrer no sentido espiritual. Quando são, né, ficam mortos espiritualmente, se afastam das igrejas por causa de confusão, assim. Aí, fica aquela... Isso não traz, gente, só confusão. Aí fica aquela... Fulano tá desviado. Fulano tá desviado. Tá desviado de Deus. Não, desviado de Deus, não. Ele tá fugindo, desviado de vocês. É, isso aí. Desviou de vocês, que falam muito, que é a bocarra. É. Não tá desviado de Deus. As pessoas, se você for ver, elas não se desviam de Deus. Exatamente. É que elas se confundem todas, sabe, porque é um entristecer-se tão grande. É, sim. E aí, elas se perdem, porque o boato, ele deixa a pessoa atordoada. Totalmente. Gera aquelas confusões mentais, né. E aí, a pessoa se desvia dos outros, e aí ela acaba ouvindo que ela se desviou dos outros. Então, se desviou de Deus também. É. Eu ouvi uma pessoa dizer pra mim essa semana assim, eu não me desviei de Deus. Pelo contrário, eu tô muito ligado nele. Agora, eu não consigo estar numa igreja onde as pessoas são falsas, hipócritas e mentirosas. Se desviou de quem está. Então, eu, a minha vida com Deus, ela permanece. Agora, eu não quero estar perto dessas pessoas que são hipócritas, mentirosas e que não trazem bem benefícios pra mim. Agora, você vê, uma vez, eu vou falar nesse tipo de, até de agressividade, quantas coisas nós já também não ouviu e que chegou até o ouvido dela. Eu cumprimentei uma pessoa um dia. Você tá me cumprimentando assim, mas eu tô afastada de Deus e tudo. Aí, eu falei, por quê? O que foi que ele te fez? Não, ele não me fez nada, não. Foram as pessoas que começaram a falar. Então, eu continuo te saudando do mesmo jeito, porque de Deus você não se desviou, não. Você se desviou das pessoas. Ela, é mesmo? Olha a lumba! Eu... Eu sabia? Ah, que bom! Que desprecedor aqui. No próprio sábado na igreja da Joyce, que eu tava pregando, Deus me impactou com o jovem e eu chamei ele. E aí, ele virou pra mim e falou assim, eu sou desviada. Eu falei, conheço essa palavra, não conheço essa palavra. Quando eu falei pra ele, não conheço essa palavra, pastor, ele deitou a cabeça aqui. Mas ele chorava, chorava, chorava. Então, você vê que realmente, essa palavra não tem que fazer parte do nosso vocabulário. Ó, pra você que faz aniversário hoje e tá com a gente, feliz cidade do Cristo. Pastorinho, beijinho! Uhul! Beijinho! Vamos fazer aniversário, você faz assim, né? Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor como a alva, terá sua saída e ele a nós virá como a chuva, como a chuva feródea que rega a terra. Oséus, capítulo 6, versículo 3. Felicidade. Aqui, pastor. Tá saudade desse desvio? Lembrando só de um detalhe, quando você me conheceu, eu estava no meio de um bafão. Você lembra? De um boatão. E o colo que você deu? Você me deu colo. Aleluia. Ai, que delícia aquele colo. Isso! Ai, aleluia. Chora não. Então, é importante a gente dar colo, né, pastor? É, colo, colher. Um braço. E pronto, e pronto, e pronto. E cuidado com essa família disfuncional, que é a mentira, com o boato, que é a prima da contenda, que é a prima do orgulho, que é irmã da confusão. Não, cuidado com essa família disfuncional, hein, ela fica longe dela, longe dela, não deixa ninguém te visitar. Ah, deixa eu ir visitar, deixa eu saber. Não, 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 tô fora. Essa família disfuncional não pode, não. Pra você que acompanhou o Espaço Feminino hoje, beijo no coração, obrigada pela audiência. Paz! Ah, não esquece de ir na igreja, hein. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.